A feira é meio assustadora, hein, Marta? Dizem que hoje é a data mais assustadora do ano, né, Lucas? 31 de outubro, dia das bruxas. Mas o comércio é que não está nada apreensivo com essa data, muito pelo contrário, né? É verdade. O Halloween movimenta muito os negócios. E a Juliana Senne traz ao vivo as informações direto de Itajaí. Conta pra gente como é que andam as vendas nesse dia das bruxas. Aliás, ela veio caracterizada em tudo, Juliana. Tomamos um susto aqui, hein, Juliana? Então, Marta, olha, o que eu não faço por você, né, Marta? Estou aqui de bruxa, no Halloween Dia das Bruxas, pra falar do movimento no comércio. Aqui na nossa região, vou te dizer, tem muita empresa, escola. Agora há pouco a gente estava num crossfit ali, que todo mundo estava também fantasiado. Ou seja, muita gente entra no clima dessa festa pra brincar realmente. E o Luiz, vem pra cá, Luiz, que é gerente aqui dessa loja que a gente tá. Diz que desde setembro começou a decoração de Halloween por aqui, né? É isso? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Isso, a decoração, os itens chegaram pra gente já em setembro. E em setembro a gente já começou a venda de alguns itens, né? Mas intensificou bastante agora nessa última semana que... Bastante empresas, escolas, todo mundo tá vindo atrás. E fala pra gente, o que mais sai? A gente tá vendo, Marta e Lucas, muita coisa aqui, né? Tava conversando aqui com o cinegrafista, o senhor Elias. Dá pra fazer uma fantasia mais baratinha, só com chapéu, né? Que é cerca de oito reais, mas dá pra inventar muita coisa. Tem alho pra afastar o vampiro. Tem também aqui o kitzinho, né? De bolsa de sangue falsa. Então tem muita coisa, né? O senhor Elias tá mostrando aqui a quantidade de fantasias, de acessórios. O que mais sai durante esse período que vocês estão notando aí que o público está comprando? Ah, o que mais sai são os adereços e fantasias em geral, né? Também bastante item de decoração. Então, sangue falso, teias, aranhas, escorpiões, vários itens de decoração. O baldinho, que é o essencial pras crianças pedirem doces ou travessuras. Saia de tule também, o pessoal vem bastante atrás, que é uma fantasia prática. Chapéu de bruxa, sempre sai bastante. Do outro lado ali, a parte mais horripilante, né? Que é pra decoração mesmo. E essa decoração, quem que compra isso? Meu Deus do céu! Essas decorações mais elaboradas, geralmente, empresas levam bastante. Porque eles, todo ano, eles têm o costume de fazer. Escolas de inglês, escolas. A própria dona de casa, que tem o costume de fazer a festa de Halloween, eles acabam levando, todo ano, eles levam um bichinho diferente. E, Luiz, é muita decoração, né? É um investimento grande. E acaba tendo movimento nessa época? É bastante coisa, sim. E acaba movimentando bastante. Principalmente, essa última semana, o pessoal vem bastante atrás dos itens. Inclusive, de última hora, né? De última hora, com certeza. Principalmente, de última hora. Obrigada. Daqui a pouquinho, a loja está abrindo pra venda, né? Com certeza vai ter gente aqui comprando. Eu encerro mostrando quantos itens tem. Principalmente as bruxas, né? Essa aqui, Marta, ó. Está bem parecida comigo. Olha só. A gente está no mesmo paleta de cores. E quando a gente chega perto, né? Tem sensor, né? Essa daqui está rindo, não sei porquê, essa bruxinha. E olha só esse mordomo aqui. Eu acho que o Lucas ia gostar dele. Olha só. Eu acho que você ia gostar desse mordomo, né, Lucas? Fico com você aí no estúdio.